Quem vai ganhar? Bolsonaro ou Lula? Não dá pra saber. Por isso, o nosso senador tem que ser senador dos paraenses e não senador do presidente. Vai que dá Lula com Mário Couto, Bolsonaro com Beto Faro. Não dá pra arriscar. Flecha foi o senador quando Lula era presidente e foi recordista de recursos. Flecha é do partido que está com Bolsonaro e será ponte do élder com o governo federal. Escolha o seu presidente, mas escolha Flecha111. Mário Couto.